Oi gente, muito bom dia pra você. Hoje é terça-feira e a gente já tá aqui ao vivo no 6 Horas Notícias Na sua TV em Tempo, SBT Amazonas, com muita informação, tudo o que aconteceu na madrugada, nas primeiras horas da manhã aí desta terça-feira, né? Olha, eu já começo aí o 6 Horas Notícias de hoje com os destaques, né? Vamos às notícias aí, o que foi destaque na nossa região. Roda o BT. Na Zona Leste, homem suspeito de estuprar a própria filha é preso pela PM durante cumprimento de mandado de busca. Também na Zona Leste, mãe dá a luz em casa e criança nasce morta. O bebê seria o sétimo filho de uma mulher de 32 anos. A outra, minha irmã mais velha, tava no local pra ajudar, né? E as vizinhanças realmente também ajudaram, né? Fizeram o parto dela. Polícia desarticula laboratório de drogas na zona centro-sul de Manaus. Entre os criminosos, um foragido do CDPM2, que é investigado por participação no latrocínio de um estagiário do IMPA, em julho do ano passado. Força-tarefa é enviada a Coari pra dar suporte à equipe de promotores que atuam no município. Eles investigam crimes ligados ao tráfico de drogas, pirataria e corrupção. Em três anos, essa já é a quarta vez que o Ministério Público envia uma força-tarefa para a Coari. Este ano, mais de 100 assaltos são registrados nos ônibus que fazem rota até as fábricas do distrito. Representantes da categoria se manifestaram pra cobrar segurança. E no Emoan, um sino foi instalado na sala de espera pra sinalizar a cura dos pacientes que passaram pelo tratamento contra o câncer. Isso e muito mais. Você vê no 6 Horas Notícias, dessa terça-feira. Mas olha, eu já começo aí hoje o programa mostrando o trânsito, né? Como a gente faz todos os dias em vários pontos aqui da capital, Avenida Cosme Ferreira ali. A bola do coroado ali, próximo ao viaduto ali do coroado. Olha, mesmo sendo cedinho, aquela área ali é bem congestionada, viu gente? Olha, você já vê o trânsito aí pesado, né? Já começa a ficar complicado, lento na verdade, já desde as primeiras horas da manhã. Então, o pessoal que mora aí na Zona Leste de Manaus realmente tem que sair um pouquinho mais cedo de casa pra evitar aí os congestionamentos. Aí você vê imagens ao vivo do trânsito na bola do coroado. Eu começo falando de um caso incomum que envolveu uma maternidade aqui na capital. Isso foi registrado nessa madrugada. Uma mulher teve o filho em casa e a criança nasceu morta. Os dois foram levados ao hospital e lá uma enfermeira teria autorizado que o Nath Morto fosse levado em um veículo particular até o IML. Como resultado, a tia da criança levou o corpo do bebê em um carro de aplicativo até o órgão. A movimentação de policiais foi intensa na sede do Instituto Médico Legal, na Zona Norte de Manaus. Tudo por conta do caso envolvendo um bebê que nasceu morto e foi trazido pela tia em um carro de aplicativo. O fato foi no início da madrugada, nesta maternidade da Zona Leste de Manaus. O bebê seria o sétimo filho de uma mulher de 32 anos, segundo a irmã da paciente. A outra, minha irmã mais velha, estava no local para ajudar, e as vizinhanças realmente também ajudaram, fizeram o parto dela. A criança nasceu morta numa invasão do bairro João Paulo, na Zona Leste de Manaus. Mesmo assim, mãe e filho foram levados pelo SAMU à maternidade Ana Braga. Lá, mãe foi internada. Já o bebê morto teve um destino incomum do que seria o normal. Como o corpo do bebê foi levado pela tia até a sede do Instituto Médico Legal, ele já ficou em uma das gavetas. Agora, a polícia busca identificar o que ocorreu na maternidade. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, mas a gente acredita que por conta do horário, não tivemos resposta. No decorrer do dia, no decorrer dos nossos telejornais, a gente possivelmente vai ter uma resposta aí da Suzano. Olha, uma força-tarefa foi enviada ao município de Coari para dar suporte à equipe de promotores que atuam lá no município. E também dá prosseguimento às investigações de crimes como tráfico de drogas, pirataria e corrupção. A equipe é composta por técnicos e promotores de justiça que vão ajudar os dois promotores que já atuam na comarca de Coari. O município com as principais rotas do narcotráfico do norte do país. Com o apoio, as investigações vão ser mais rápidas. Em três anos, essa já é a quarta vez que o Ministério Público envia uma força-tarefa para Coari. A ideia é criar uma promotoria extrajudicial para atender a demanda do município e dar prosseguimento às investigações de tráfico de drogas, pirataria e crimes de corrupção. A reflexão que o Ministério Público faz é que é o momento de nós repensarmos a nossa atuação, inclusive suscitando a criação de uma promotoria extrajudicial para trabalhar especificamente naqueles procedimentos que focam na corrupção e na improbidade administrativa. Um dos principais investigados é o ex-prefeito do município, Adail Pinheiro, que no ano passado foi condenado a 57 anos e 5 meses de prisão por comandar um esquema milionário de fraudes em licitações e desvios de recursos públicos da Prefeitura. Vão desenvolver um trabalho de acompanhamento, de atuação nos procedimentos extrajudiciais e nas ações judiciais que tramitam na comarca. A equipe já deu início às novas investigações e devem ficar no município por 60 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado. Olha, a mineração em terras indígenas foi suspensa por determinação da Justiça Federal aqui no estado do Amazonas. Vamos aos detalhes aqui na tela do 6 Horas com o Luiz Rodrigues. Exatamente. A Justiça Federal determinou que a Agência Nacional Mineração indefira todos os pedidos de exploração de minério em terras indígenas aqui no Amazonas. A decisão atende um pedido através de uma ação civil pública do Ministério Público Federal do Amazonas, que solicitou que essas atividades sejam suspensas até que uma lei seja votada. No Amazonas, o impacto é muito grande na exploração de silvinita e potássio que acontece no município de Altazes, na região metropolitana de Manaus. Esse tipo de atividade chega a movimentar mais de um bilhão de reais. Vale ressaltar também que no Amazonas, só no mês de agosto, 50 pedidos foram indeferidos. Eu volto com você. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. Olha, gente, o escritório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama, lá de Parintins, o Baixo Amazonas, vai ser fechado pelo governo federal. É o que a gente vê agora na reportagem. A nova política ambiental do governo Jair Bolsonaro prevê que unidades técnicas do Ibama serão fechadas no estado do Amazonas. O chefe da unidade local lamenta a decisão. Na realidade, nós recebemos uma informação há mais de dois meses de que as unidades técnicas do Ibama no estado do Amazonas seriam desativadas. Nós já tivemos 19 unidades técnicas no Amazonas. Hoje nós temos apenas três, que é em Maitá, que é em Itabatinga e em Parintins. E agora nós vamos desativar, na nova política do governo federal, vai desativar as unidades técnicas. É, Parintins, com a lei complementar 140, uma lei federal, define atribuições para os municípios, as secretarias municipais, define do estado, através do IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental, e para o Ibama. No caso do Ibama, o Ibama fica apenas com a responsabilidade em fazer o licenciamento nas aldeias, nas etnias, no Rio Amazonas, que é um rio federal, e nos projetos de assentamento. Então, fora isso, o estado, através do IPAAM e o município na área urbana da cidade, ou suburbana da cidade, tem essa atribuição de fazer o papel que antigamente era feito pelo Ibama. A unidade do Ibama em Parintins conta atualmente com sete servidores efetivos, que neste ano apreenderam mais de 1.300 metros cúbicos de madeira ilegal, sendo comercializadas e transportadas no município. A unidade do Ibama em Parintins conta atualmente com sete servidores efetivos, que somente este ano apreenderam mais de 1.000 metros cúbicos de madeira ilegal no interior do município. Olha, gente, alguns comerciantes que estão sem cadastro na prefeitura têm invadido aí as calçadas da capital. Tem barracas construídas até sobre leito de garapés, é isso mesmo. Nem as áreas nas proximidades dos shoppings escaparam dessa ação irregular. Os fiscais da prefeitura já até chegaram a notificar 30 ambulantes em frente a um shopping lá na Zona Norte, mas o problema está longe de ser resolvido, viu? Veja na reportagem. O comércio informal tem crescido cada vez mais em Manaus. Nesta área, na Zona Norte da capital, pedestres e barracas disputam o espaço. Por aqui são vendidos alimentos variados. Para este técnico de informática, a preocupação maior é com a forma de exposição desses alimentos. Olhando pelo lado da saúde, não é muito interessante, porque os carros passam e sobe muita poeira. Mas se a gente for pensar só dessa forma, a gente vai prejudicar famílias. Tenho certeza que tem famílias que dependem dessa renda. Para esta técnica de enfermagem, mesmo sendo um comércio irregular, ela acredita que esta é uma forma de driblar o desemprego no Estado. Hoje a economia do país está passando por essa situação difícil, né? E as pessoas têm que dar um jeito de conseguir alguma coisa para que elas sobrevivam, né? Então, eles estão trabalhando. Desde 2015, a Prefeitura notifica ambulantes que trabalham nesta área da cidade. Em 2018, 40 estruturas do comércio informal foram retiradas aqui da Avenida Noel Nútes. Na época, os comerciantes ainda fizeram uma manifestação contra a ação da Prefeitura, pedindo para que eles pudessem continuar a trabalhar aqui. Em nota, a Secretaria de Mercados e Feiras informou que a equipe de fiscalização estará tomando as medidas necessárias com a notificação e retirada dos comerciantes e liberação do espaço público. A gente entende, como a senhorinha falou agora há pouco aí na reportagem, que eles estão trabalhando. É claro que eles precisam trabalhar, né? É claro que esses ambulantes têm que trabalhar. Mas a Prefeitura tem que arrumar um jeito aí de colocar essas pessoas num outro lugar mais apropriado, né? Um dia desses, uma semana, semana passada ou retrasada, eu estive na Zona Leste de Manaus também mostrando o mesmo problema de pessoas, de comerciantes que expõem seus produtos, suas banquinhas, as roupas das lojas, nas calçadas, né? Fui lá no Manoa, na Zona Norte, e você vê aí que o problema se repete em vários lugares de Manaus. Os pedestres não têm nem muito espaço para passar, né? A gente flagrou, inclusive, lá no Manoa, pedestres aí se arriscando em meio aos carros, né? A ponto de acontecer um acidente. Esses locais não são apropriados, principalmente, para a venda de alimentos, de você ver que não tem uma pia ali, não tem um lugarzinho, olha só, perto do asfalto, né? O churrasco, na poeira, olha aí o trânsito ao redor, no meio de um canteiro, gente, num canteiro central. A gente acabou, tá aí, ó, vendo a imagem, né? Os alimentos não são cobertos. Então, tem uma série de coisas que não é só apenas o espaço público, é a questão da saúde, né? A Anvisa tem que fiscalizar também esses locais. E é claro que esses trabalhadores, como eu enfatizo, precisam trabalhar. Só que eles precisam trabalhar num lugar adequado, de maneira adequada, com toucas, com luvas, com alimentos cobertos, com uma pia, com algo higiênico, porque isso é questão de saúde pública. Então, fica aí o alerta, né? Para as fiscalizações, para os órgãos fiscalizadores da saúde e também para a Prefeitura de Manaus, para que possam intervir aí nessa situação pelo bem da nossa população, viu? É isso, gente. Agora, Manu... Agora a gente vai passar o bloco. Que horas são? São 6 horas e 15 minutos? Bota o WhatsApp na tela para mim aí, Rayan, para a gente chamar as fotos dos nossos telespectadores, que mandam todos os dias foto comigo, né? Fico super feliz aqui na capital, em vários municípios do interior, 993276649, 993276649. Manda para mim que eu quero te conhecer, saber seu nome, saber de que bairro você está assistindo a gente, de que município do interior do estado. Manda seu cafezinho da manhã para fazer aquela invejinha, que no próximo bloco a gente já vai mostrar. Agora eu vou com imagens ao vivo da Avenida André Araújo, para mostrar o trânsito aí na André Araújo, ou na zona centro-sul de Manaus. Diferente ali da Cosme Ferreira, a André Araújo está um pouco mais tranquila. Então, pessoal, sentido centro-bairro está bem tranquilo, né? Agora no sentido bairro-centro, ali atrás do ônibus você vê que já começa a dar uma parada. Eu moro aí na André Araújo e eu sinto bem o trânsito pesado nessa avenida, viu, gente? Por isso eu saio de casa bem cedinho, ainda na madrugada. Quem ainda não saiu, a hora é essa, viu? E a gente volta já já. Aproveita o intervalo para mandar a sua foto para a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto